O modernismo e o brutalismo são movimentos visualmente similares, com belezas únicas. Neles não se escondem acabamentos, expondo vigas, pilares e entre outros aspectos estruturais. E sempre finalizando o projeto de forma bruta e estilosa. Essa casa projetada por Rui Otak é um bloco único de concreto com grandes vãos de janelas enfileiradas, que garante uma planta espaçosa na sala e muita flexibilidade criativa ao morador. Aqui, o ambiente privilegia o uso de matérias-primas brutas, como paredes de blocos de concreto e uma sofisticada lareira de aço. A iluminação natural domina essa casa. As brises permitem que a luz invada muito bem o ambiente de forma zenital, evidenciando também o maravilhoso e único paisagismo de Burle Marx. Rica em história, cultura e conceito, essa casa agrega muito para aqueles que desejam acordar em um lugar com vida e muita personalidade. Música 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 Música